Cumprimentando o presidente Almir Vieira, a hora com duas presidências do Maurício Gou, a senhora Cristiane e demais vereadores aqui na bancada, comunidade presente aqui em plenário, destaco o nosso sempre Almir, a Paula Paulzinho, a Jânia, assessora do deputado Carlos Humberto, cumprimentando eles, cumprimento também a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL. Boa tarde. Hoje inicio a minha fala. A gente tem acompanhado as ruas das estatutivas. Essa semana, ontem, na verdade, eu estive na Paula Zinho Filho, Paula Zinho Filho, onde as obras estão a todo vapor. Eu ali tenho até uma imagem para colocar ali. É importante, importante, a comunidade, eu sei que está apreensiva, a comunidade tem reclamado da poeira, mas é aquela hora que, infelizmente, não tem como evitar. Não vai ocasionar poeira, não tem jeito. E tão sonhado o asfalto começa, ou não sei o que que a Aria está colocando ali, tão sonhado o asfalto começa a sair do papel, o sonho da comunidade, da Paula Zinho Filho. Aí, já as obras acontecendo, a gente espera que o tempo também melhore bastante, não chova por um bom tempo, para que realmente as obras avancem ao longo desses próximos meses. E também sobre a rua Paula Zinho, que é a outra foto ali, em contato com a empresa, o Frindon colocaram, botaram as máquinas na via, uma grande possibilidade de iniciar as obras, esperamos, eles estão esperando um repasse até final de mês, para que possam dar início também à sequência da Paula Zinho. É bem claro, a empresa frisou que precisa desse repasse para dar continuidade a essa obra que já iniciou há um tempo atrás. Então, estamos fiscalizando, sim, estamos acompanhando que realmente saiam obras de qualidade, que o nosso povo merece. Muitos, muitos rodaram naquela região, trouxeram os mandatos, como se fala bastante, mas nunca conseguiram tirar o papel, e hoje é uma realidade. Então, eu peço ao povo um pouco de calma, um pouco de atenção, que não prometemos nada, simplesmente criamos uma comissão lá da Jacó, levamos essa comissão para as quatro vias, e as vias estão saindo do papel. Então, foi uma luta da comunidade, junto com esse vereador, com demais vereadores, com associações daquela comunidade, que têm saído do papel. E espero que esses papagais de piratas, a hora que tiver as duas ruas prontas, não apareçam lá para querer inaugurar a obra, dizer que foram eles que reivindicaram, que o sétimo mandato não fez coisa alguma. E agora, quando é dado uma ordem de serviço, ainda tem deputado estadual, que usa o microfone ainda para dar moral para quem não fez nada. Mas esse deputado estadual também, ele vai ter que buscar bastante recurso para as Itopavas, que ele mora na Itopava, e o povo da Itopava está esperando o orçamento agora, final de ano, que as ruas, inclusive os seus bairros, que as ruas saiam do papel. Seguindo uma grande demanda, importante essa demanda, se puder colocar a foto ali, por gentileza, calçada ciclovia na Arroa Bahia, próximo a 3.147, deixa um pouquinho parada ali. Olha a situação ali, gente. Isso é próximo ao Ferreira, ali tem uma sinaleira. Não tem como passar, passar por essa lateral sem entrar na pista. Isso ali é um suicídio, porque aquela via é rápida. Então, mais uma vez, vou fazer esse caminhamento. Quem fez esse caminhamento foi um ciclista que percorre esse percurso da Arroa Bahia, mas também o Tião do Horto também já fez esse caminhamento, que esse poste possa ser deslocado um pouco mais à frente e tenha acesso na calçada. E, inclusive, nesse local, que seja colocado um guarda-reio, guarda-reio de proteção. Olha o absurdo. É estreito a calçada e sem proteção alguma. Então, imagine, a pessoa não pode passar com a bicicleta entre o poste e a calçada. Ela tem que passar na via e ficar olhando se os carros não passam por cima. Então, esse risco enorme eu peço encarecidamente. O líder do governo é da nossa região. Nós sabemos do problema, mas ele também sabe da situação. Que possa encaminhar e resolver. E eu espero que a Celeste, agora, com o novo gestor, que ele possa agilizar, porque não podemos esperar para fazer uma troca de poste seis, sete meses ou um ano. E ali, com certeza, as pessoas que circulam nesse local, na Arrobaía, próximo a 347, elas sabem o risco que elas correm naquela localidade. Então, já fiz o encaminhamento, já fiz o ofício, encaminhei o planejamento, mas só dão mais uma reforçada, porque a população nos cobra. A pessoa nos cobra. Aí dizem que o ídolo é só, hoje, só na Itopava. Não, negativo. Nasci nas proximidades da Arrobaía, tem lutado pela Arrobaía. Quem buscar lá atrás vai saber quem é que fez o requerimento para buscar recursos para o ídolo da Arrobaía. Um dos primeiros vai fazer esse encaminhamento. Então, luto por todos os bairros. Onde chama esse vereador, esse vereador tenta ajudar. Não posso fazer encaminhamento de coisa irregular. Coisa irregular, algumas pessoas não entendem isso, acham que o vereador tem que fazer tudo irregular, tem que fazer coisa irregular, não tem como encaminhar. Mas, dentro da legalidade, a gente vai fazer, com certeza. Seguindo, a próxima foto também é circuito categoria de base. Ari, se puder colocar ali a foto, a gente fez no final de semana, Alvorada, Bandeirantes e Grêmio. O primeiro encontro foi lá no Grêmio e Topazinha. Tem as fotos na sequência. Bandeirantes e Grêmio e Topazinha, sub-7, 9, 11, 13, 15. As categorias de base estão unidas com esse propósito, porque não adianta só treinar, tem que ir para a competição. São jogos que foram feitos no Grêmio e Topazinha. Domingo, sábado que vem, aliás, vai ser feito no Alvorada. E depois, voltando no Grêmio. Os dois classificados fazem a grande final das cinco categorias. Bandeirantes, Grêmio, Topazinha e Alvorada. São três categorias que tem, duas tem professor da Função de Esportes, e a gente tem feito esse trabalho em prol dessa garotada. E, seguindo também, uma coisa importante, vereador André Peretti, está acabando o meu tempo, mas sobre as telefonias, eu acho que essa novela já é antiga, já é velha essa novela. Vou ter 30 segundos para concluir, presidente. Não ouviu a parte, mas se puder ter essa gentileza. Eu sei que o senhor é da Garcia, mas é uma pessoa muito gentil. 30 segundos para você ver se poderia concluir. Verdadeiro Pereira, sobre a telefonia, nós estamos ouvindo há muito e muito tempo. Trocentos requerimentos. Gente, não tem outro jeito. É ação civil pública. O PROCON, o MP, é contra essas empresas de telefonias. Você não pode vender um telefone celular? Vende o celular sem ter área para utilizar isso. O PROCON sabe dessa situação. Acho que a Anatel tem que ser acionada, tem que mandar diversas ações para a Anatel para que ela tome providência. Eu acho que esse questionamento de dizer que não tem população para instalar antena, hoje a portabilidade permite que elas se unam às telefonias e coloquem uma antena em um indivíduo local para que realmente saia do papel esse sonho e não fique essa novela empurrando todos os anos requerimento e requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.